Bora pra análise sem spoilers do filme A Era de Ouro. E esse filme aqui acompanha a criação e o sucesso aqui da Casablanca Records, que é a gravadora que descobriu vários artistas bem importantes. E a gente acompanha aqui principalmente a trajetória do Neil Bogart, que é o cofundador aqui dessa gravadora e muito responsável pelo grande sucesso que ela teve. E o diretor aqui desse filme é o Timothy Scott Bogart, que é o filho do Neil Bogart. Então ele coloca ali o pai como assim, a figura central aqui desse filme. É, agora um problema que a gente sente aqui em vários momentos no filme é que em vários aspectos dele tem uma artificialidade grande que realmente não funciona. O filme já começa ali com uma quebra da quarta parede, que é bem usada aqui ao longo de todo o filme, né? Que não funciona, não combina, parece que o personagem não estabelece uma química aqui com o espectador, né? E eu acho que aqui também já ficou muito artificial também. É, e o Tom Brega, as frases de efeito endeusando o Neil aqui, ao longo do filme eles vão cansando. É, o filme ele também tenta em vários momentos dar uma romantizada em vários comportamentos, que são comportamentos tóxicos aqui do Neil Bogart, né? E mostra ele como se fosse um gênio em ação, com toda a sua excentricidade, mas que na verdade é um comportamento muito ruim que ele teve em vários momentos da vida. É um bom exemplo aqui, ele devendo dinheiro pra Deus e o mundo e fazendo festas milionárias, com abuso de drogas, de álcool, com tudo que é coisa. E assim, o filme mostra como, ai meu Deus, ele tava calculando tudo pra devolver, era necessário ele fazer isso pro bem das pessoas. E na verdade não, era um bairro malandro. É, um cara que usava muito as pessoas e justamente o filme, ele tenta dar esse tom que era pro bem daqueles artistas, pra eles fazerem sucesso. O filme ele meio que dá uma limpada na barra aqui do personagem, né? Mas acaba não funcionando isso, que é uma estratégia do diretor, mas eu acho que não cola muito bem aqui, né? É, a proposta aqui do filme é mostrar a trajetória do Neil Bogart aqui com sucesso, com altos e baixos, mas principalmente trazendo o brilhantismo dele. É, o problema é que é um filme que teria tudo pra ser um filme épico, né? Porque ele conta uma história aqui de sucesso, inclusive de artistas e de bandas que a gente gosta demais, né? Mas é um filme que acaba sendo mediano em vários aspectos, né? Ele é mediano na narrativa, ele é mediano nas atuações, as atuações são realmente muito, é, nem acima nem abaixo, a gente acaba não se encantando muito, né? E na maneira de contar também a história, que ele acaba também sendo mediano. E ele é horroroso no lip sync, é a parte, assim, que os atores estão tentando cantar como os artistas, a boca não bate com a música, eu já tava ficando angustiada. Eu olhei pro lado, o Lolo fez assim... Aí me deu uma paz de espírito, do tipo, não, realmente tá muito ruim. É, e nesses momentos de apresentações musicais, o filme ele tenta explorar bastante isso pra nos envolver. A gente fica preso no filme em alguns momentos, né? Mas o filme usa e abusa das apresentações aqui do Kiss, da Dona Summer, dos artistas ali da Casa Blanca Records, a gente vê muito as apresentações. O filme ele tenta em vários momentos se sustentar, inclusive, com essas apresentações. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem Instagram, tem TikTok, bora se inscrever, os links estão na descrição do vídeo. E quero convidar vocês também pra dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo pra gente sempre trazer aqui conteúdos de análises em acesso antecipado, antes da estreia nos cinemas, né? E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aí do canal. E eu gostei bastante ele da ambientação dos anos 70, essa parte eu curto. E assim, o filme ele basicamente mostra os dramas da vida do Neil Bogart e ao mesmo tempo essas apresentações desses artistas. Então ela vai ali dos dramas pras apresentações e vai costurando isso ao longo do filme. Agora eu confesso pra vocês que muitas cenas aqui eu achei repetitivas e até cansativas, né? Quando a gente tem cenas aqui de abuso, de álcool, de drogas ali, são cenas que se repetem o tempo inteiro e acaba cansando quem tá acompanhando o filme. E a classificação indicativa aqui desse filme é de 16 anos. Bom, é um drama aqui que dá uma romantizada na vida do Neil Bogart, né? O cara que esteve à frente ali da Casablanca Records. E é um filme que tem seus altos e baixos ali, eu achei que é um filme que teria tudo pra nos conquistar, mas eu acho que acabou ficando mais com uma pegada um pouco mediana. E esse filme aqui, ele é distribuído pela Paris Filmes e estreia agora dia 10 de agosto nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme em cabine de imprensa antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, a nossa nota final pro filme A Era de Ouro é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Crian